Pessoal, para que serve essa membrana interna da casca do ovo? Você já fez essa pergunta? Você é curioso? Você gosta de descobrir coisas novas? Então, no vídeo de hoje, inicio um quadro falando sobre curiosidades, falando sobre inovações na nossa criação de galinha. Então, assista todo esse vídeo. Se gostar, deixe a sua curtida, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações. Vamos ao vídeo. Pessoal, a membrana da casca do ovo é composta principalmente de proteínas fibrosas, como o colágeno tipo 1. E essa membrana tem e desempenha um papel muito importante na manutenção da qualidade do ovo. E ela fornece proteção física e biológica ao embrião em desenvolvimento. Pessoal, além do colágeno encontrado na membrana interna da casca do ovo, existem também outros compostos, como o sulfato de dermatã, sulfato de codroitina, glicoproteínas sulfatadas, ácido hialurônico, lisozima, glucosamina e outros compostos com uma grande variedade de aplicação. Uma aplicação muito importante da membrana interna da casca do ovo, após o seu processamento em nanopartículas, é o uso desse produto, que ele é ecologicamente correto, como curativo biológico para queimaduras, como um produto com uma excelente atividade anti-inflamatória e antimicrobiana contra patógenos associados à pele. Alguns pesquisadores concluíram, eu vou deixar na descrição do vídeo esse artigo, concluíram que, após o processamento em nanopartículas, a membrana interna da casca do ovo tem um grande potencial como um ingrediente tópico para a aplicação e manter a saúde da pele, reduzindo infecções bacterianas e inflamações associadas à pele. E devido a essa grande diversidade de compostos encontrados na membrana interna da casca do ovo, ela tem inúmeras outras aplicações, como por exemplo, um grupo de pesquisadores concluíram que a membrana interna da casca do ovo é uma possível nova opção terapêutica eficaz e segura para o tratamento de dores nas articulações. Então, observe pessoal, que eu citei apenas duas aplicações desse produto puro, mas existem inúmeras outras aplicações, como por exemplo, substrato para o crescimento de células ósseas, de fertilizantes, é utilizado para remover metais pesados da água e do solo, é utilizado no tratamento de rugas, entre outras aplicações. Então, o pó gerado da membrana interna da casca do ovo é foco de estudos, é foco de pesquisas, que com certeza dará inúmeros resultados positivos para nós humanos e para os animais, que em breve irei falar sobre esse assunto. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu comentário logo abaixo, deixe sua curtida, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as atualizações que serão publicadas aqui. Meu nome é Genilson Bezerra, eu sou zootecnista e seja muito bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.